Olá pessoal, eu sou o Landerson, hoje dando continuidade à sequência de vídeos que venhamos gravando sobre os recursos do DBForge Studio, Quora SQL Server da DevArt, vamos falar sobre comparação de dados. Nós já fizemos uma comparação sobre o esquema do banco de dados e hoje nós vamos comparar os dados propriamente ditos, contidos na tabela, podendo ser comparados com backups ou com a outra tabela no estado anterior, ou seja, comparar dois bancos, na verdade, obtendo o resultado dos dados que já foram modificados. Para a gente poder visualizar antes o que vai acontecer, nós vamos acessar aqui uma tabela do nosso banco de dados WMS local, lembrando que a DataBase Explorer está aqui, nós vamos pegar a tabela pequena que temos aqui, MSCAD REPRESS, ok? Um recurso bem legal que acaba passando sem que a gente perceba, do DBForge de estúdio também, a medida que você coloca o asterisco aqui, você pressionando o tab, ele já vai trazer para você todos os campos dessa tabela. Então, a vantagem disso aqui, por exemplo, eu não quero visualizar alguns pouquíssimos campos da tabela, ao invés de eu ter que escrever todos, basta eu ver aqui agora e, por exemplo, comentar a linha que eu não quero visualizar. Vamos lá, só para a gente fazer um teste aqui, vou tirar esses dois aqui, descrição de erro e flag iluminação, tá bom, três campos aí que gostaria agora eu pressionar o F5 e teria os dados aí. Visualizando aqui, nós temos então 534 registros nessa tabela. O que a gente vai fazer? Vamos apagar todos eles. Por que? Nós temos já um backup ali e nós vamos comparar esse banco nosso, essa tabela propriamente dita, com esse backup que nós temos ali. Então, vamos lá, de novo, select asterisco from, só para confirmar aí que foi tudo apagado. Tá aí, a tabela agora está vazia, certo? Vamos lá, vamos fechar tudo aqui e retornar a tela inicial lá, só para a gente poder começar. começar. Vamos acessar aqui o database Zinc, você também poderia ver aqui no menu comparação, tá, nova comparação de dados. Vamos ver aqui que está mais simples, mais fácil. Nova comparação de dados, vamos pegar um backup que a gente já tem aqui, eu vou escolher o maior que eu tenho aqui, que com certeza vai ter todos os dados, né. Vamos pegar esse aqui. Vamos comparar ele com quem? Com o nosso banco de dados na conexão WMS local, banco de dados WMS. só lembrando, lado esquerdo aqui, source, ou seja, a fonte principal com a qual o nosso banco target, tá, o banco de destino, será comparado. Vamos dar um mestre aqui, aqui você tem uma série de opções que você pode estar selecionando aí para melhorar o desempenho ou executar alguma função específica, por exemplo, ignorar os date times, ignorar nulos, tratar os nulos, enfim. Vale a leitura desses campos aí, mas como não é o foco aqui, nosso caso é só fazer a comparação, vamos lá, vamos avançar. Então foi mapeado aqui já o backup em comparação com o banco de dados, tá. Botão direito nos dá algumas possibilidades, objeto de mapeamento, desmapear, excluir todos exceto um, que é o que a gente vai fazer aqui então. Para poder ficar mais rápido e a gente conseguir visualizar o que a gente está precisando, só contendo aí uma alteração que foi a que a gente fez, tá. Obviamente você poderia efetuar o processo com todos, tá. Então vamos excluir todos exceto cada repressa. Repare que só ficou ele selecionado e nos sobrou a opção de ir para a parte de comparação mesmo. Aqui uma mensagem dizendo que todo o restante será ignorado. Perfeito, é isso mesmo que a gente quer e já partimos aí. Então aqui agora nós temos as opções de sincronização logo em seguida. Já estamos aqui com a parte de comparação pronta, tá. Então existem nesse momento 534 registros que só existem no source, ou seja, só estão lá no backup, tá. Então se só está lá, obviamente não haverá diferença e também não haverá apenas no banco target, tá. Então o que a gente vai fazer aqui agora? Já temos aí os 534 e vamos dar prosseguimento. Nós vamos iniciar a sincronização. Lembrando que quando a gente inicia a sincronização, pode ser gerada a sincronização e abrir no editor de script interno. A gente pode salvar essa sincronização como um script, tá. E também pedir para que ele seja aberto no editor interno logo em seguida. E a opção que a gente tem usado, que é executar imediatamente e já dar um refresh após a sincronização. Vamos dar um nesting aqui. Aqui tem uma opção importante. Se nós queremos criar um backup do banco antes de fazer. Extremamente aconselhável, tá. Só que no nosso caso, como a gente quer ganhar tempo, eu não vou fazer essa opção de backup, tá. Então tá aí, tá feito. As demais opções aí, se vão desabilitar a checagem de primary key, uma série de outras opções aí que também vale a leitura e vão se adaptar a cada caso que você tem aí por fazer, tá. Vamos dar mais um nesting aqui. Nessas novas mensagens aí são apenas avisos, tá. Como se houver uma primary key, pode ser que dê problema. Então vale a pena a leitura com mais calma disso aí. Imediatamente aqui, já vou mandar sincronizar. Vocês vão ver que vai ser muito rápido, devido a gente ter pouco registro e ter escolhido apenas uma única tabela. Ok? Vamos lá. Sincronizando, já iniciou aí a sincronização e já foi feito todo o processo. Então, já temos agora os 534 registros inseridos novamente lá na nossa tabela. Vou agora finalizar o processo. Se eu quero salvar a comparação, não, eu não quero. Não tenho necessidade de salvar. E vamos confirmar aqui agora, através do SQL Edito, na conexão local, banco WMS, select, asterisco, from, IMS, CAD, Repress, rodando. E estão de volta aí os 534 registros, conforme a comparação de dados nos mostrou necessidade de trazer, tá. É isso pessoal, vamos fechando aqui mais essa vídeo. Lembrando que as outras vídeos estão disponíveis aí. Você pode estar acessando aí pelo canal do YouTube. Está aparecendo aí agora no seu vídeo. Um grande abraço. Até a próxima.